Voltamos agora a outro vídeo para vocês não ficarem cansadinhos. Vamos falar agora da bioimpedância. Só para falar já é difícil. Fazer trava-língua, né? Só para falar já é difícil. Eu nunca sei o nome disso, mas é mais divertido. Eu já fiz esse teste em algumas corridas que fica em pé segurando na maquininha lá. Ela faz uma leitura muito louca e fala da gordura boa, gordura ruim, magra, massa magra, massa gorda, essas coisas assim. Então quem vai explicar isso para a gente? Doutora Napala. Ela é o terror da mulherada, né? É onde descobre onde estão os pneuzinhos, onde estão os culotes, essas coisas todas, né? Exatamente. Outro dia teve uma paciente minha que ela falou assim, mas eu sou magra. Não, você é falsa magra. Aí ferrou. E aí eu, coitada. Esse negócio de falso magro não é legal. Não dá certo. Então ele conta tudo para a gente. Mas o que é mais importante? Ele te dá o percentual de gordura, mas a gente tem que lembrar que percentual é muito complicado. São várias folhas. Exatamente. Várias, várias, várias. Uma. Duas. Três. Quatro folhas. Tem um gráfico, ó. Tem várias coisas aqui, ó. Mostra até o seu esqueleto. É. Vixe, é coisa pra caramba. Qualidade da musculatura. Então a doutora Ana vai explicar para a gente aqui. A primeira coisa que ele mostra sempre é percentual de gordura. Só um detalhe. Eu estou tudo verdinho, tudo beleza. Ele está no verde. Estou bem, estou bem, estou bem. Melhorou. Estou bem. Esse eu não tenho. Eu não posso nem brigar muito. Essa ganhou. Ganhou. Então massa gorda, massa que é a gordura. Quantos porcento de gordura é o que o pessoal fala muito. Ah, eu tenho tantos porcentos de gordura. Todo mundo sai vendendo. Mas... Você abre o Instagram. Todo mundo... Ai, porque eu nem... 10%, 3% é uma grande merda isso aí. Aprende, aprende. Aprende. Por quê? Porque porcentagem é simplesmente uma relação. Então se eu tenho mais massa muscular para a mesma quantidade de gordura, eu vou ter uma menor porcentual de gordura. Mas não quer dizer que eu tenha pouca gordura. E eu posso até ter pouca gordura, mas pouca massa muscular. E aí eu vou ter um percentual alto. Então o percentual é meio enganação. Tem que tomar muito cuidado. Zero gordura, zero músculo, frango. Não dá. Não dá. Então eu tenho que pegar, que é o que essa biopega aqui, quantos quilos de gordura eu tenho a cada metro quadrado de colute. Aí sim, a quantidade que eu tenho por metro quadrado é adequado. Aí eu vejo se isso aumenta risco cardiovascular ou não aumenta risco cardiovascular. Melhora a saúde, melhora a performance e melhora a shape. O que a galera quer melhorar? Aí fica saradão. Fica tudo de acordo com esse exame aqui. Dá para saber tudo. E para correr mais rápido, não é só aquelas tranças que eu fiz outro dia não. Não. Isso aqui indica quando que você consegue, onde que você tirar, onde que não. Exatamente. Eu estou aqui nos verdinhos, se dá para ver. Quem está abaixo do verdinho aqui. Ou acima. Ou acima. Não é legal. Aí o bicho pega e tem que fazer um trabalho específico, tem que dar uma ajeitada na alimentação, no treinamento e tudo. Não, por isso até que a gente parou outro vídeo e começou outro, né? Sim. A gente conseguiu ver aqui que ele tem uma diferença entre os dois braços. Isso aqui está explicando aqui no desenho. Aqui a gente consegue ver como está a distribuição da massa muscular, em quais partes ela está adequada e se tem muita diferença de um lado para o outro. Claro que ninguém é totalmente simétrico. Ah, eu tenho a mesma quantidade de um lado para o outro. Não. Isso não existe. Ninguém é totalmente simétrico. Pode treinar igual os dois que vai sempre dar diferente. Que vai sempre dar uma diferença. Mas eu preciso ver o quanto de diferença é aceitável. É o que nós falamos. A diferença das pernas são aceitáveis. A diferença dos braços, a gente já está falando de 10% e aí já é uma quantidade grande para a quantidade de musculatura que tem. Aqui está falando que o meu braço esquerdo é mais fraco que o meu braço direito que está segurando a câmera. Aquela hora eu já não estava aguentando segurar a câmera. Imagina se tivesse com o esquerdo. Já tinha caído o braço. Aí não ia dar. O vídeo ia sair pela metade. Ia sair só meio vídeo. Outra parte ia filmar o chão. Ia filmar o chão. Não dava. Então, de musculatura clutch está muito bem. Então, consequentemente, o percentual de gordura também diminui. E foi o que eu brinquei. O percentual de gordura é um pouco menor. Teoricamente, melhor esteticamente. Mas, na prática, não tão bom esteticamente. Porque a questão é que ele tem uma boa massa muscular. Isso diminui o percentual. Significa que o meu pânceps está bem escondido pelos músculos do resto do corpo. Exatamente. É isso mesmo. Eu dou um bração forte aqui e esconde o pânceps. Esconde o restante. Esconde o resto. Aí, temos que falar que a hidratação melhorou muito. É. Essa máquina também vê a quantidade de líquido, de água que o seu corpo tem e onde que está distribuído. Se ela está dentro das células ou se ela está fora das células. Não adianta eu ter muita água e ela está tudo fora das células. Eu preciso dela dentro das células para fazer todo o metabolismo. fazer com que elas funcionem adequadamente. Para levar para o resto do corpo. E aí, no seu caso, tem. Você está bem. Uma boa quantidade. Tem uma quantidade. Tudo no verdinho. Adequada. Extracelular. E a relação dos dois, uma relação baixa. Ou seja, quer dizer que você não está retendo líquido. Perfeito. Então, ok. Estou aprovado nesse. Estou aprovado nesse. Aprendeu. 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 São seis anos que nós estamos brigando. Tomando bronca. Tomando bronca. Tomando bronca. Eu fico só devendo o vídeo também. Sempre. Porque eu só tomo bronca. Agora estou vendo estrela. Agora estou vendo estrela. Ele resolveu fazer o vídeo. Só por isso. A gente já brigou. Já tomou uma bronca por conta do rim. Que a longo prazo ele sofreu. Maratonistas, principalmente quem corre provas de 21, 42, provas longas. A hidratação afeta diretamente o rim. E isso daí é o que estraga. O que você não vê. É totalmente transparente. Você não consegue saber o que está acontecendo. E quando você descobre já é tarde demais. É isso mesmo. Isso eu já aprendi. Então, água, água, água. Ele brinca de roxinho. É. Tem essa história da corzinha e tal. O cara correu sub três, super esperto. Então, saiu bem pra caramba. Aí vai ver o rim dele. O cara correu seis horas e está meio rim. Exatamente. Não tem tempo. Pode ser rápido e pode ser devagar. É hidratação. É hidratação. E como você inicia a prova. Porque não adianta. Durante antes e durante depois. Exato. Não adianta. Ah, eu tomei um monte de água na prova. Mas eu já saí com déficit de água. Tem que estar com verdinho aqui. Tem que estar com verdinho aqui. Para ir bem e para não prejudicar o rim no final das contas. Isso. É uma coisa que prejudica muito o rim. Sabe? O adivio. O ibuprofeno. Isso é verdade. Que ele toma lá. Nutrita preventivo. Aquele remédio mágico. Que já vai junto com o gel na guaratona. É. Que aí fala assim. É só para eu não ter dores depois do trinta. Não. Fala. Você está matando uma barata que não existe. Você está tomando um remédio para uma dor que você não quer que tenha. Matando uma barata que não existe. Essa daí voa, hein. É. É o seu adivio. Exatamente. Você está tirando uma dor que não tem dor. Ainda não existe. Ah, mas eu talvez tenho. Eu normalmente tenho. Tá, mas você ainda não está com ela. Eu nem vou falar que eu conheço um monte de gente que anda com adivio no bolso sem ter problema. Aí quando chega e entrega a urina no final da pesquisa para a gente, a urina está vermelha. Mais vermelha que o Gatorade. Está da cor da minha blusa. É. Sangue. Ou então não consegue nem fazer. É. Quantos já ficaram? Você já viu algumas vezes? Uma hora. Às da tarde da maratona, não tinha mais correndo, não tinha mais nada. A pessoa lá. E aí? O que você está fazendo aqui? Não fiz xixi ainda. Não consegui fazer. Mas eu já tomei um monte de água agora. Não. É. O rim, ele pede mesmo. Ele pede. Ele é cruel. E para fechar aqui então. Para fechar a gente vê uma quantidade de gordura visceral. Ou seja, quanto de gordura tem lá no adobe. Olha lá. O nosso amigo pânceps. É. Ele está dentro da normalidade. E aí esse gráfico assim. O pânceps tem uma coisa interessante. Ele não é só estético. Ele é o que determina se você pode ter um risco cardíaco. De repente ter um piripaque aí porque encheu de gordura. É a gordura que está mais próxima do coração mesmo. Então é mais fácil. Encheu de gordura na maquininha e quando descobriu já era. Então não é só estética. Tem que ficar de olho no pânceps. Não mesmo. E o ângulo de fase é um. Esse gráfico aqui final. Ele pega tudo. Ele analisa a quantidade. Qualidade. Ele avalia da musculatura. Avalia o metabolismo. E ele mostra como está no final das contas a qualidade da sua musculatura. Esse aqui se você estiver acima do verdinho você está bom. E eu estou aonde? Acima do verdinho. Acima do verdinho. Só por isso que eu fiz esse vídeo. Só por isso não. Se ele tivesse tomado mais bronca ele não seria. Não. Eu estou devendo a fazer já. Porque agora a gente vai bombar esse canal aí. Então assina o canal. Faz o blu 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 aí. Sei lá como que é. E vamos bombar que vai ter muito mais coisa legal. É isso mesmo. E aí no final das contas aqui ele fala. Então por conta disso. Quantas calorias você deveria gastar no dia. E a gente vê até muito. Muito nutricionista. Algumas pessoas vendo pela bioimpedância. Contando as calorias que vai gastar no dia. E aí olha como está diferente. Lembra suas 2.100 calorias lá da calorimetria. Quem não assistiu o vídeo da calorimetria vai lá ver. Volta no vídeo anterior que vai falar quantas calorias eu gasto dormindo. E aí no seu caso ele diria 1.618. Se a gente fizesse uma dieta para você em cima dos 1.618. A gente sairia já perdendo em um déficit de 500 calorias. Eu vou passar fome dormindo se eu comer isso. Exatamente. Eu como 1.600 porque é o que eu preciso gastar. Só que eu gasto dormindo 2.200. 2.100. Então tem que ficar de olho. Então por isso que tem que dar uma olhada. A calorimetria realmente é o exame mais fidedigno. Nós sabemos que são poucos lugares que fazem especificamente. Mas para quem quer fazer direitinho. Quem quer esperar. Eu sigo a dieta bonitinho. Eu faço direitinho. Eu quero fazer um negócio melhor e realmente ajustar. Esse exame é muito importante e faz diferença mesmo. E te dar os dados mais certos. Então é isso aí pessoal. Então agora a gente aprendeu a bioimpedância. Um minuto só para falar o nome do exame. Então já sabe né. Curte aí. Segue aí. Recomenda para a galera. E quem precisar fazer o teste pode procurar a doutora. Então a gente põe aqui o nome dela. Beleza? Beleza. Sempre correndo. Valeu.